Olá, eu sou Adriano Moura e conforme eu te prometi, eu estarei revelando a você neste vídeo bônus quais são os quatro principais fundamentos da sedução. Obviamente existem outros fundamentos necessários para se seduzir uma mulher, porém esses que estarei descrevendo no vídeo foram os mais relevantes para que eu conseguisse me tornar um sedutor extremamente competente. E o primeiro fundamento da sedução é o seguinte, a atração não é uma escolha e sim uma resposta biológica. O que isso quer dizer? As mulheres não podem escolher por qual tipo de homem ficarão atraídas, então por isso elas acabam se apaixonando por grandes canalhas que acabam fazendo com que essas mulheres sofram. Obviamente seria muito mais fácil para a mulher se envolver somente com seus melhores amigos ou aqueles que estão sempre prontos para agradá-la o tempo todo. E em hipótese alguma, essa mulher se apaixonaria por um cafajeste que provavelmente vai magoá-la. Porém não é assim que as coisas acontecem, a atração não é uma escolha racional e sim uma resposta biológica do nosso corpo. Isso também acaba acontecendo com os homens. Um bom exemplo, uma mulher atraente com um corpo extremamente sexy, ela consegue facilmente gerar respostas biológicas no corpo de um homem e deixá-lo atraído. Ou seja, mesmo que essa mulher acabe magoando esse homem ou não seja uma garota honesta, de bom caráter, mesmo assim ela conseguirá gerar forte atração nos homens, apenas devido ao seu corpo. E da mesma forma acontece com as mulheres, um sedutor alfa, de uma maneira praticamente automática, ele gera respostas biológicas da atração no corpo de uma mulher, enquanto um beta ele desperta exatamente o contrário. Ou seja, gera apenas repulsa nas mulheres. O segundo fundamento da sedução. A lei da Inessa também funciona para a sedução. A primeira lei de Newton, conhecida como lei da Inessa, descreve que a tendência dos corpos é manter seu estado natural. Ou seja, corpos parados tendem a ficar da mesma forma e em movimento a continuar se movimentando. Um bom exemplo, quando um carro está em alta velocidade e o motorista freia bruscamente, as pessoas são arremessadas violentamente para a frente. Isso porque estavam em movimento e conforme a lei da Inessa, descrita por Newton, essas pessoas deveriam continuar em movimento. E por isso foram arremessadas após uma parada repentina. Bom, você deve estar pensando, o que isso tem a ver com sedução? Quando um homem está inerte na sedução, ou seja, ele não aborda mulheres ou coloca em prática as técnicas de sedução, não está fazendo sexo frequentemente, a tendência é que ele continue da mesma forma. Em contrapartida, aquele que está abordando mulheres, colocando em prática as técnicas de sedução, e conseguindo seus primeiros resultados, ele tende cada vez mais a seduzir mulheres e alcançar os seus objetivos na sedução. Na lei da Inessa de Newton, quando o objeto está parado, é mais difícil colocá-lo em movimento. Então, sempre que você precisa arrastar algo que está totalmente parado, a força que você precisa aplicar é consideravelmente maior. Porém, quando começamos a arrastar esse objeto, geralmente fica mais fácil, ou seja, a força que você aplica será menor durante o tempo que você estiver arrastando este objeto, após o esforço inicial. Na sedução, quando um homem está em Inessa, é consideravelmente mais difícil para ele começar a ter atitude e conseguir os seus primeiros resultados na sedução. Porém, depois do esforço inicial, as coisas ficam consideravelmente mais fáceis para esse homem. Então, todo sedutor sabe que precisa de muito esforço no início, mas que futuramente as coisas serão consideravelmente mais fáceis para seduzir uma mulher. Vamos ao terceiro fundamento. A sedução é um verdadeiro jogo. Para ganhar um jogo, você precisa jogá-lo. Da mesma forma que para fazer sexo com mulheres atraentes, você precisa seduzi-las. Os sedutores estão sempre rodeados de mulheres porque saíram da zona de conforto e fizeram algo para ter sucesso na sedução, ou seja, eles resolveram jogar o jogo. As chances de sucesso em um jogo dependem principalmente do quanto você conhece as regras e coloca em prática os seus conhecimentos. Aquele que treina mais, consequentemente, se tornará mais habilidoso. Na sedução, é a mesma coisa. Você precisa aprender as regras, colocar em prática e treinar muito. Somente assim o seu sucesso com as mulheres será inevitável. Você treina a sedução enfrentando seus medos e abordando mulheres atraentes, colocando em prática cada técnica ensinada. Deste modo, os resultados começarão a aparecer na medida que você praticar. Aprender e praticar é a combinação perfeita para o seu sucesso com as mulheres. Lembre-se sempre disso. O quarto e último fundamento da sedução. Aprender, praticar e aperfeiçoar. Este é sem sombra de dúvida o conhecimento mais importante da sedução e qualquer homem que não coloca este ensinamento em prática inevitavelmente conhecerá o fracasso com as mulheres. Todo sedutor bem-sucedido sabe que para alcançar o sucesso com as mulheres é indispensável aprender, ou seja, encontrar bons materiais de sedução, estudar e assimilar todo o conteúdo que aprende, praticar, colocando em prática tudo o que aprende. Somente assim você poderá desenvolver habilidades e descobrir o que realmente funciona melhor. E por último, aperfeiçoar. A partir do conhecimento e da prática, melhorar ou desenvolver as suas próprias estratégias para potencializar ainda mais seus resultados. Não há erro ou outra maneira de se tornar um sedutor competente. Estes são os três passos que você precisará percorrer na sua vida caso deseje se tornar um sedutor, habilidoso ou conseguir ótimos resultados na sedução de mulheres. Então, baseando nos quatro fundamentos que eu acabei de citar, para melhorar suas habilidades de sedução, você precisa basicamente 1. Parar de agir como betas, tentando convencer de maneira forçada as mulheres a gostar de você ou ficar colocando a culpa dos seus fracassos nelas. 2. Começar imediatamente a aprender e colocar em prática mudanças de atitude e técnicas de sedução. 3. Começar a entender o comportamento das mulheres e principalmente estudar as atitudes dos sedutores de sucesso. 4. Acima de tudo, buscar os melhores conteúdos sobre sedução através de sites, livros, fóruns, colocando tudo o que aprende em prática. Você precisa conhecer as regras do jogo e jogá-lo. Somente assim conhecerá o sucesso na sedução. E se você ainda está sendo rejeitado pelas mulheres e principalmente chegar ao beijo com uma gatinha. Em pouco tempo, a sua agenda provavelmente estará lotada de telefones e cada gatinha mais linda e divertida que a outra. Eu estou disponibilizando todos esses materiais que utilizo nos meus treinamentos de sedução. Muita coisa que eu aprendi através de livros, cursos, seminários, na faculdade de psicologia e principalmente na prática. E agora você poderá ter acesso a todos esses materiais. E para conhecê-los, basta que você clique no botão abaixo deste vídeo. Eu tenho certeza que você poderá melhorar muito a sua vida com todos esses livros. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Um grande abraço e não esqueça de clicar no botão abaixo do vídeo para conhecer toda a metodologia que eu ensino nas minhas consultorias de sedução.